Início do terceiro quarto, a BDA de gols brancos 6, Pinheiros de gols azuis 2. O que esperar desse terceiro quarto agora, Bruno? Esperamos que a BDA continue nesse ritmo aí, vai conseguir a vitória. Agora vamos jogadoras reservas. O Emerson vai na continuidade com as meninas mais novas. O Camry tentou chute longe da trave. Deixa ela, deixa ela. Deixa ela, deixa ela. Deixa ela. A roubada de bola de Julinha. Julinha passou pra aqui, Emily. Chute de longe. Goleira defendeu. Um chute de Camry no meio da piscina. Chute de longe, defesa de Isabelle. Boa lançada pra Julinha. Fez o passe pra Letícia, colocou pra Camry, vai colocar pra fora. Chute errado, a bola foi pra fora. Onde esteve o erro da Atlanta Camry na hora do chute aí, Bruno? A bola escapou da mão dela. A bola aqui no Botafogo fica muito lisa. E elas não estão acostumadas com isso. Então, a bola escapou da mão dela. O comentário preciso de Bruno Gomes. A voz do Polo Aquático. Pinheiros. Número 5, tenta o chute de longe. Golaço. Golaço da número 5 do Pinheiros. Recebeu, balançou e chutou lá no canto. Seis a três pro Pinheiros. Tá, mas ô Bruno, eu vou pro papo mesmo? Então. Pessoal, pensa que ele tinha que dar. Pessoal, pressão. Tá, mas eu parquei quando a gente fica ganhando, né? Pinheiros, a BDA no ataque. Pessoal, pega a BDA no ataque. Pessoal, pega a BDA no ataque. Pessoal, pega a BDA no ataque. Camila, tentou o chute e golaço de Joana. Camila. Camila, sete a três pra BDA. Bruno, a Camila tá fazendo gols importantes nessas duas partidas. Se eu não me engano, é o terceiro dela, só na de hoje. Tá com a mãozinha calibrada aí, Camila. Tá acertando muito bem. Todos os chutes estão entrando. Bruno, se segura. O Bruno é que... Ataque do Pinheiros. Quatro minutos para o término do terceiro quarto. Chute de longe, defesa de Isabelle. Bola nos dois metros para a equipe do Pinheiros. Atleta do Pinheiros arrumou a touca. Agora volta para o jogo. Passe atrás. Bola lançada. Falta. Tempo solicitado pela técnica do Pinheiros, Marina Zabliti. Bruno, nessa hora, qual que é a técnica que a equipe do Pinheiros precisa utilizar para tentar correr atrás do placar que estão com quatro gols a menos? Primeiro aproveitar bem esse homem a mais aí e acertar um pouco mais as finalizações dela, que tá meio abaixo do esperável. Vamos aí na torcida da TV ABDA, meus amigos. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua preferência. A TV ABDA, a TV do polo aquático brasileiro. Levando esse esporte para dentro da sua casa. Muito obrigado por estarem na torcida, assistindo, pode ser no computador, no tablet, na Smart TV, onde você estiver acompanhando a TV ABDA. Muito obrigado pela sua torcida. Pinheiros se arma para o ataque, para aproveitar a situação do A+. Vamos ver se o Pinheiros faz o que o Bruno Gomes, nosso comentarista, falou. Comentários precisos de Bruno Gomes. Narração de Fábio Pavão. Número 12 do Pinheiros. Balança, balança. Não tem espaço para o chute. Sobrou na ponta ruim, tem espaço para chutar. Chute a bola, foi para fora. Sem risco para a equipe da BDA. Andressa. Kemely. Briga, disputa a bola. Balãozinho na trave. Isabely tentou um balãozinho, mas a bola foi na trave. 2 minutos e 45 segundos para o término do terceiro quarto. Bruno, parece que o ritmo do jogo deu uma diminuída. Será que as atletas estão cansadas? A BDA está dando uma cadenciada no jogo. Dizendo que elas já tiveram jogo hoje. E esse horário também não está fácil jogar nesse sério. 1h30 da tarde, nesse calor de quase 40 graus. Rio de Janeiro não é fácil. Rio de Janeiro muito quente, castigando as nossas atletas. Pinheiros. Pinheiros com a bola. Balçou, chutou. Defesa de Isabela. Tempo solicitado pelo técnico da BDA. Estamos aqui numa tarde de calor, mas com uma vista maravilhosa na piscina do Botafogo. Com certeza a piscina mais bonita do Brasil. Logo atrás nós temos a Baía de Botafogo. Cheia de barcos. E lá no fundo, o famoso Pão de Açúcar. Local maravilhoso. Dá para se ver o Rio de Janeiro inteiro. Nosso lado direito com o Pão de Açúcar. Bruno, temos que destacar a atuação também da goleira Isabela Mendes, que está indo muito bem nas duas partidas de hoje. Com certeza. Ela já fez defesa importante no primeiro jogo quando o Panheiros pegou pênalti. A Isabela está bem segura nessas partidas aí, bem tranquila. Está indo muito bem. Um campeonato muito importante para essas meninas. É o campeonato sub-15. Elas buscam o bicampeonato. No passado já foram campeãs. Querem garantir novamente o troféu em Bauru. Na Copa do Brasil, que foi realizada em nossa cidade, Bauru, elas também já garantiram o título. Essas meninas querem continuar invicta no ano e levar para a Bauru mais um troféu. Letícia. Andressa. Passe errado. Estragou a jogada. Pinheiros. Bola jogada à frente. Estourou os 30 segundos de ataque. Bola lançada para Andressa. Entrou nos 5 metros. Fez o passe para a Júlia. 2 metros. Júlia Alvarez recebeu, mas já estava dentro dos 2 metros. Então a bola foi invertida. No polo aquático, quando você está dentro dos 5 metros ou fora, você não pode fazer passe diretamente para os dois. Somente quem está dentro dos 2 metros pode passar para outro atleta que também esteja dentro dos 2 metros. Roubada de bola da BDA. Vitória Brizon. Vitória Brizon com a bola. Procura espaço. A marcação é pesada. A marcação é pesada. Fez o passe. Virou para a Kemely. Jogou a bola na fogueira, mas Kemely conseguiu se garantir. Kemely. Roubada de bola. A arbitragem disse que não foi falta. 20 segundos para o termo do terceiro quarto. Tentou um chute e defesa de Isabelle. Bola lançada à frente para a Andressa. Boa bola. A atleta da BDA foi segurada. A arbitragem não deu nada. A BDA 7. Pinheiros 3. Voltamos. E aí E aí